Bem-vindo ao Hospital Veterinário do Setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná. Contamos com um espaço de 5.063 metros quadrados, voltados para o atendimento, pesquisa e ensino, com mais de 50 anos de história. Nosso Hospital Veterinário está ligado ao curso de Medicina Veterinária da UFPR, avaliado com a nota máxima no ENAD. Aqui, uma equipe multidisciplinar realiza anualmente mais de 2.000 atendimentos, além de cirurgias e uma média de 7.500 exames de apoio e diagnóstico. Além da atenção aos animais domésticos, nossa equipe também é especializada no atendimento aos animais de grande porte e animais silvestres. E é por meio de toda essa experiência que prestamos serviços a importantes parceiros, como a Prefeitura de Curitiba. O Hospital Veterinário atua como local de treinamento, aperfeiçoamento e pesquisa para docentes, estudantes de graduação, de pós-graduação e médicos veterinários de todas as áreas relacionadas com a prática da medicina veterinária. Ao todo, são aproximadamente 120 colaboradores, atuando no Hospital Veterinário e cerca de 200 alunos de graduação e pós-graduação. Além de exames e procedimentos cirúrgicos, o Hospital Veterinário conta com 20 laboratórios que auxiliam nos diagnósticos e nas áreas de pesquisa. Com toda esta estrutura física e profissional, o Hospital Veterinário da UFPR é uma referência para o atendimento animal no Paraná, bem como para o ensino, extensão e pesquisa em medicina veterinária. O atendimento externo é realizado com agendamento telefônico, de segunda a sexta-feira. Hospital Veterinário do Setor de Ciências Agrárias da UFPR, exemplo de excelência no ensino, na pesquisa e na extensão.